Item 19, processo frator 8.500, 14.23.2012, 84. Recurso administrativo interposto pela empresa Furnas Centrais Elétricas, S.A., em face do despacho 994 de 2012, emitido pela S.F.E., que suspendeu o pagamento base de funções de transmissão sobre sua responsabilidade. Diretor relator, doutor Julião Coelho. 4 de abril de 2012, Furnas interpôs recursos contra o despacho 994 de 2012, mediante o qual a S.F.E. suspendeu o pagamento base de 20 funções de transmissão sob sua responsabilidade. É o relatório, Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Em recurso, Furnas não negou a ocorrência da situação descrita no artigo 33, parágrafo único da Resolução Normativa 270, de 2007, segundo o qual, decorridos 30 dias consecutivos, sem o retorno à operação da instalação ou sem a eliminação da restrição operativa temporária, após a identificação pela ONS da superação dos limites dos descontos definidos nos incisos 2º a 4º do artigo 2º da Resolução, poderá ser suspenso a critério da fiscalização da NEO, pagamento base da referida função de transmissão. Furnas limitou-se a apresentar tabela contendo a relação das funções de transmissão, cujos pagamentos base estão sendo suspensos, as causas das indisponibilidades, as medidas por ela adotadas e as observações relevantes a respeito de cada uma das indisponibilidades. No entanto, conforme destacado pela SFE, a concessionária teve, para todos os casos, gestão completa sobre as ações demandadas para o retorno à operação de suas funções de transmissão, motivo pelo qual não há espaço para se recusar a aplicação ao referido artigo 33, parágrafo único da Resolução Normativa 270, de 2007. Disposto e considerando que, com o processo 48.500.014.23, de 2012, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Furnas contra o despacho 994 da SFE. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Furnas contra o despacho 994, de 2012, da SFE. Próximo item.